Eu quero diamantes, sonho com diamantes No meu pulso, na minha garganta E machuros nunca visto antes Eu quero diamantes, sonho com diamantes No meu pulso, na minha garganta E machuros nunca visto antes Eu só quero que isso mude E quero ficar bem comigo A vida é duro, mano, não se ilude Vai te fazer desistir da lida No dia passado estive fumando Vazinhado e fiquei pensando Vazinhando minhas ideias todas Com base nas minhas vivências Escrevi em cima do beat Alicerce pras minhas loucuras Deus que sabe e me dá a cura Meus problemas, ele tem a fuga Eu quero diamantes, sonho com diamantes No meu pulso, na minha garganta E machuros nunca visto antes Eu quero diamantes, sonho com diamantes No meu pulso, na minha garganta E machuros nunca visto antes